Ah, eu não tô valendo tá, vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô E logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma festa, com ela na balada Essa menina tão errosou que eu saí de casa Toda produzida, a mais forte da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente Ele sai a costinha, sorriso inescente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco vendo ela dançar Pois será minha mulher querer ir pro banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava notinha, rola notinha, gente E lá em casa, gente, você acaba Sucesso! Ai, eu não tô valendo tá, vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não tem mais ideia do que eu tô imaginando Ai, eu não tô valendo tá, vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não tem mais ideia do que eu tô imaginando Nossa, galera, cidade viva! Nossa, senhor! Foi logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma festa ou ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Tá tirando uma remolando na minha frente Que isso aí a costinha, sorriso inescente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco vendo ela dançar Pois será minha mulher querer ir pro banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dá barulho, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, eu não tô valendo tá, vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo tá, vixe Como a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, eu não tô valendo tá, vixe A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo tá, vixe E como a minha carne é da franca nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô Tá chegando São João, escaborei Chama a safaneiro, é Cidade riva Ai, eu não tô rindo, cara A minha carne é fraca nossa Você nem faz ideia do que eu tô Sucesso!